Olá caros cursistas, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Thiago Borges e sou formado em administração pela Universidade Estadual de Montes Claros, a Unimontes. Nesse semestre ministrarei as aulas da disciplina de transporte e distribuição. Portanto, teremos uma ótima parceria durante os estudos dessa disciplina. Então, contem comigo no que precisarem, ok? Lembrando, anotem as informações das aulas e qualquer dúvida, postem em nosso fórum Tira Dúvidas para que possamos saná-las antes das nossas avaliações e atividades avaliativas. Bom pessoal, como em todo planejamento, nós teremos um objetivo e um roteiro a ser seguido em todas as nossas aulas. Dessa forma, nós teremos um direcionamento em nossos estudos, facilitando assim identificar qual o propósito de cada aula. O nosso objetivo da aula de hoje, pessoal, será o seguinte. Nós iremos introduzir o conceito de transporte e identificar os principais tipos de modais existentes. E para que possamos compreender perfeitamente nosso objetivo do dia, nós iremos seguir o seguinte roteiro. Nós iremos introduzir o conceito de transporte e sua evolução. Então, pessoal, nós iremos identificar onde surgiu o conceito de transporte e falar de sua evolução histórica e sua importância no desenvolvimento econômico das nações. Iremos identificar o transporte como fator gerador de desenvolvimento. Então, iremos compreender o transporte, como ele possibilita o desenvolvimento de países, regiões e municípios, por mais distante que estejam dos mercados produtores. Iremos falar também sobre os modais de transportes e a logística. Iremos tratar dos modais de transportes, suas características, suas aplicabilidades nas operações logísticas, suas vantagens e desvantagens. Vamos falar do modal rodoviário. Então, vamos aprofundar o estudo a respeito de um dos mais importantes modais utilizados em todo o mundo. Inclusive, ele é o único que pode efetuar operações sem depender de outros modais. E, por fim, falaremos do modal ferroviário, já que ele é o segundo mais importante modal de transporte em volume de carga para logística. Bom, pessoal, já conhecemos o nosso objetivo do dia e também conhecemos o roteiro que iremos seguir. Agora, iniciaremos a nossa aula falando sobre transportes. Vocês saberiam me responder quando e onde surgiu o transporte? Vocês conseguiriam imaginar em qual país, estado ou cidade que surgiu o ato de transportar? Pois bem, pessoal, se tratando do período exato do surgimento, nós não possuímos uma precisão científica. Porém, podemos deduzir que essa atividade de movimentar materiais e pessoas de um ponto para o outro, de maneira inteligente, tenha surgido junto com o aparecimento do homem sobre a terra. Podemos dizer que a importância do transporte está diretamente relacionada à existência dos seres humanos. Mas por que, professor? Quais são os fatos que comprovam isso? Bom, pessoal, desde o momento em que o homem deixou de ser nômade e passou a fixar-se em determinados locais, o homem sentiu a necessidade de movimentar coisas do local em que elas se encontravam para o local onde haviam estabelecido sua permanência. O que é nômade, pessoal? Nômade é aquele que não mora ou fica em lugar fixo, ou seja, é aquele indivíduo que não estabelece um local de permanência fixa. Ele vive sempre mudando de lugar. Então, desde o momento que o homem abandonou o nomadismo, ou seja, a partir do momento que os povos passaram a estabelecerem moradias fixas, eles passaram a ter a necessidade de transportar coisas para a sua moradia. Vamos verificar no slide a seguir como esses transportes eram realizados. Bom, pessoal, como podemos perceber, a partir do momento que o homem estabeleceu moradias fixas, ele teve a necessidade de transportar, principalmente, a alimentação para o seu sustento e os seus familiares. Então, os indivíduos saíam para a caça e, em seguida, eles tinham que desenvolver um meio de transporte para que eles pudessem levar o alimento até sua moradia, conforme podemos verificar na figura 1.1 da nossa postila. Aqui, vocês podem perceber como era realizado o transporte dos animais que serviriam de alimento e sustento do homem. Além de alimentos, pessoal, os indivíduos também possuíam a necessidade de transportar materiais que serviriam de proteção para sua moradia e sua sobrevivência, como madeiras, tronco de árvores, pedra, água e frutas. Com o passar do tempo e com a evolução do processo de trocas entre indivíduos, tornou-se também uma necessidade de levar o excesso produzido para trocar produtos e alimentos com outros indivíduos e trazer o que necessitavam para sua subsistência. A partir de então, o transporte se tornou fundamental e indispensável. E como esses indivíduos conseguiam transportar tudo isso, professor? De que maneira eles transportavam tanta coisa? Bom, pessoal, nos primórdios do homem sobre a terra, a força motriz do transporte era a própria força humana. Dessa forma, a capacidade de movimentação estava limitada à capacidade física dos homens em carregar e movimentar produtos. Com o surgimento da necessidade em movimentar pesos superiores à capacidade física humana, tornou-se necessário a utilização de outros mecanismos para transportar volumes maiores e mais pesados, conforme a figura 1.2 da nossa apostila, onde podemos verificar a utilização da tração animal como forma de arrastar produtos, alimentos e materiais em maior quantidade. Bom, pessoal, além dos fatos já citados, surgiram três fatos que impulsionaram a evolução dos transportes. Vamos verificar quais fatos são esses nos slides a seguir. Bom, pessoal, o primeiro fato que impulsionou a evolução do transporte, sem dúvida alguma, foi a invenção da roda há mais ou menos 3.500 anos antes de Cristo. Essa invenção possibilitou ao homem associar a roda aos veículos que arrastavam, tornando-os mais ágeis, mais flexíveis em terrenos não plano e com maior capacidade de carga. A partir da invenção da roda, o homem desenvolveu os demais veículos de transporte terrestre, hidroviário e aeroviário, passando desde a carroça puxada por animais domésticos até os automóveis, caminhões, trens e aviões. Sem dúvida alguma, o ato de transportar ficou muito mais fácil com essa invenção. Dando continuidade aos impulsionadores da evolução de transporte, não podemos esquecer de citar a mudança na economia. A evolução da forma puramente extrativista para uma economia agrícola, surgindo uma necessidade de transportar volumes maiores e mais pesados a maiores distâncias, como forma de comercializar o excedente de produção. Esta nova necessidade, pessoal, intensificou ainda mais a movimentação e transporte de alimentos e matérias-primas, exigindo assim melhorias contínuas no meio de transporte. O terceiro e último fator que impulsionou a evolução dos transportes e pode ser considerado um divisor de águas foi a descoberta da força matriz do vapor. Essa força é produzida através da queima do carvão e possibilitou a primeira automatização das máquinas industriais e a redução dos esforços humanos no trabalho manual. Esse período ficou conhecido como Revolução Industrial e teve seu início no ano de 1750. A partir dessa nova tecnologia, tecnologia, o homem inventou o barco, o trem e o carro a vapor, possibilitando otimizar a capacidade de cargas nesses meios de transporte. Ou seja, pessoal, ficou muito mais fácil transportar produtos e mercadorias. Ficou muito mais cômodo transportar grandes quantidades de cargas, já que através desta invenção, os esforços braçais do homem foram minimizados. Bom, pessoal, podemos concluir que com a consolidação da economia pós-extrativista, com o aumento da produção pela mecanização das indústrias e com a evolução das maneiras de transportar, após a invenção da roda e da força motriz do vapor, a humanidade evoluiu consideravelmente no que diz respeito a transporte de carga em pessoas. Ou seja, esses três fatores citados no slide anterior contribuíram consideravelmente para a evolução dos meios de transportes. Ok, pessoal? Compreendido? Pois bem, pessoal, mas qual seria o conceito de transporte? Qual seria a melhor definição do ato de transportar? De maneira genérica, podemos definir transporte como o ato ou a ação de conduzir, levar algo ou alguém de um ponto de origem ao seu ponto de destino. Transportar significa dar mobilidade às coisas produzidas, possibilitando movimentá-las do local de origem até o ponto de destino. Porém, pessoal, essa definição não satisfaz todas as exigências da função de logística, pois esta exige que este transporte seja feito com eficiência, qualidade e com o menor custo possível. Dessa forma, encontramos uma definição formal de transporte e que satisfaz a abordagem logística econômica. Vamos verificar os conceitos a seguir. A primeira definição diz o seguinte, pessoal. Transporte é um sistema tecnológico e organizacional que tem como objetivo transferir pessoas e mercadorias de um lugar para o outro com a finalidade de equalizar o diferencial espacial e econômico entre a demanda e a oferta. Outro conceito encontrado que também satisfaz as exigências da logística é transporte é o deslocamento de bens de um ponto a um outro da rede logística, respeitando as restrições de integridade da carga e de confiabilidade de prazos. Não agrega valor aos produtos, mas é fundamental para que os mesmos cheguem ao seu ponto de aplicação de forma a garantir o melhor desempenho dos investimentos dos diversos agentes econômicos envolvidos no processo. Ok, pessoal. Compreendido o conceito de transportes? Pois bem, agora que já sabemos o conceito de transportes, vamos compreender por que essa função é vital nas operações logísticas. Bom, pessoal, o transporte se torna uma função vital porque ele é um fator decisivo no desenvolvimento econômico das nações. Os países mais desenvolvidos economicamente no mundo, os países que são líderes no comércio internacional e potências economicamente mundiais, são aqueles que possuem melhor infraestrutura de transporte. Podemos citar como exemplo os Estados Unidos da América, Canadá, a França e a China. Então, pessoal, um sistema de transporte eficiente, que permite a utilização de todos os modais, o rodoviário, o ferroviário, o aquaviário, o aeroviário e o dutoviário, e, mais que isso, o sistema que permite a integração entre os modais, torna-se fator decisivo no desenvolvimento econômico das nações. Mas por que, professor? Justamente, pessoal, porque o sistema de transporte é vital para o comércio interno e externo. Ele é vital para a fixação dos custos de bens e serviços, composição de preços, regulação dos mercados, a utilização das terras e a urbanização dos países. Além disso, pessoal, o sistema de transporte eficiente é vital para amparar os setores da economia, como a agricultura, indústria, a mineração e o turismo. Será através de um sistema integrado e eficiente que poderá ser transportados alimentação, matérias-primas, vestuários e equipamentos essenciais em nosso comércio e na indústria. Um sistema de transporte eficaz pode melhorar também o acesso a serviços indispensáveis para o progresso das nações, tais como saúde e educação. Compreender, pessoal, o motivo pelo qual o transporte se torna componente mais importante e necessário de qualquer sistema logístico? Pois, sem ele, os produtos não serão movidos fisicamente de um local para o outro para complementar a transação comercial e gerar desenvolvimento econômico, sem ele, a transação comercial ficará estagnada apenas na negociação e não concretizará a entrega do produto físico ao seu comprador. Então, pessoal, através de uma visão estratégica do sistema de transporte, podemos afirmar que um sistema de transporte eficiente contribui para três fatores. Vamos verificar quais são eles. Bom, pessoal, então podemos dizer que um sistema de transporte eficiente contribui para os três casos abaixo. São eles, aumentar a competição no mercado. O país que tem melhor transporte pode disputar de maneira mais competitiva fora de suas cercanias, ou seja, ir mais longe e mais rápido reduzindo as distâncias logísticas. Ele pode garantir a economia de escala. Quanto maior for o volume transportado, menor será a influência dos custos nas mercadorias exportadas e ele também reduz os preços. À medida que o transporte se torna mais eficiente e oferece melhor desempenho, a sociedade se beneficia com a redução de preços, disponibilidade de produtos e um provável aumento do poder aquisitivo. Seria basicamente a lei da oferta e da procura. Quanto mais produtos disponíveis no mercado, quanto mais produtos transportados, menores serão seus preços. Bom, pessoal, agora que já sabemos como o transporte evoluiu acompanhando e propiciando a própria evolução tecnológica do homem, sabemos também o tamanho de sua importância como fator gerador de riqueza, distribuição de bens e transportes de pessoas, torna-se necessário conhecer o sistema de transporte, ou seja, as várias maneiras de transportar cargas e pessoas, também conhecido como modais de transporte. O modal de transporte, pessoal, é a forma utilizada para movimentar produtos e pessoas de um ponto para o outro. Esses modais são classificados conforme o meio onde operam. Por exemplo, se o modal opera sobre o terreno, ele é terrestre. Sobre as águas, aquático. Se ele opera no ar, ele será aéreo. Cada modal, pessoal, apresenta características próprias e particulares, bem como custos de fretes diferenciados pela sua utilização. O slide a seguir nos mostrará a classificação dos modais conforme o meio onde ele atua. Pois bem, pessoal, para a finalidade de estudo da logística, o autor dividiu os modais de transporte em terrestre, aquaviário e aeroviário. Perceba que o modal terrestre é dividido em rodoviários, ferroviários e dutoviários. Já o modal aquaviário pode ser marítimo, fluvial e lacustre. Além disso, o transporte marítimo pode ser classificado de três formas. São elas, longo curso, cabotagem e grande cabotagem. Estudaremos essas três classificações quando estivermos falando sobre o modal aquaviário. E, por fim, temos o modal aeroviário. Bom, pessoal, vimos que há cinco tipos de modais de transporte disponíveis no mercado. Porém, não podemos afirmar que um modal é melhor ou pior que o outro, pois todos eles possuem características, vantagens e desvantagens, cabendo à análise de cada operação a ser realizada para a escolha do modal mais apropriado. As principais características dos modais são referentes à sua velocidade, à consistência, à capacidade de movimentação, à disponibilidade de uso e à frequência de utilização. Vamos analisar cada característica em questão. Bom, pessoal, percebam no slide todas as dimensões citadas anteriormente. São elas, velocidade, consistência, capacidade de movimentação, disponibilidade de uso e à frequência de utilização. Pois bem, vamos analisar quais seriam os modais de transporte mais indicados para cada uma das dimensões citadas. Vamos começar falando sobre a dimensão velocidade. Note que, se considerarmos apenas as distâncias percorridas, o modal mais rápido será o transporte aeroviário. Porém, em uma análise mais profunda, se analisarmos o tempo de trânsito entre os terminais aeroportuários, acrescido do tempo de operação com carga, carregamento e descarregamento, e ainda a entrega no destino final, o tempo de análise passa a ser relativamente longo, reduzindo, assim, sua vantagem sobre o modal rodoviário. Então, nessa dimensão velocidade, identificamos o modal dutoviário como o mais lento e o modal aeroviário o mais rápido. Dessa forma, pessoal, quando a operação de transporte envolve produtos perecíveis, como alimentos, flores, carga-viva, ou produtos de alto valor agregado, como joias e equipamentos de informática, ou ainda, quando a operação de transporte envolver materiais que exigem rapidez na sua entrega, como documentos urgentes, o transporte mais indicado será o modal aeroviário, pois este é o modal mais rápido dentre os demais. Por outro lado, quando a análise recai sobre a dimensão de consistência ou confiabilidade, ou seja, a capacidade de realizar entregas consistentes e no prazo acordado entre as partes envolvidas, podemos concluir que o modal menos consistente é o aeroviário. Mas por que, professor? Justamente, pessoal, porque o modal aeroviário depende das condições climáticas e da capacidade operacional dos aeroportos, o que muitas vezes pode ocasionar atrasos ou até mesmo cancelamentos nos voos, atrasando, assim, a entrega das mercadorias. Já o mais consistente e confiável é o modal dutoviário, pois ele opera ininterruptamente, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias na semana, todos os dias do ano, além de ser independente das condições climáticas e não ser sujeito à intensidade de tráfego. Dessa forma, o modal mais confiável é o dutoviário. Quanto à terceira dimensão, a capacidade de movimentação, que se refere à capacidade de transporte de maiores ou menores volumes em cada um dos modais em um único veículo, o equipamento de carga com maior capacidade de movimentação são os disponíveis no modal aquaviário, como, por exemplo, os navios. Já o de menor capacidade em um mesmo veículo é o dutoviário, visto que sua capacidade de transporte é limitada à vazão do duto em utilização. Vocês podem perceber que, entre esses dois termos, o modal ferroviário ocupa a segunda posição em capacidade, através das composições ferroviárias e dependendo do número de vagões. O terceiro modal, nessa dimensão, é o aeroviário, com sua capacidade de carga variada. Já o modal rodoviário está em quarto lugar, em função da disponibilidade de carga dos veículos ofertados pelo mercado. Quanto à disponibilidade, refere-se à existência de veículos em um número suficiente no momento necessário ou demandados pelo mercado embarcador. Nessa dimensão, o modal mais eficiente é o rodoviário, pois há disponibilidade de caminhões em quase todos os locais e no momento em que são requeridos. Em segundo lugar, temos o modal ferroviário, levando em consideração o número de vagões disponíveis para o transporte. A quinta e última dimensão, analisada, refere-se à frequência que diz respeito à possibilidade de utilização do mesmo veículo em várias operações no mesmo período de tempo, podendo funcionar 24 horas por dia, na maioria dos dias do ano. Nesse sentido, o modal com maior frequência é o duto viário, seguido pelo rodoviário. Na sequência, encontramos o ferroviário e o aeroviário. E na última posição, sendo menos frequente entre todos, o aquaviário. Ok, pessoal? Compreendidas as principais características, aplicabilidade nas operações, vantagens e desvantagens de cada modal? Pois bem, agora iremos falar de cada modal de transporte isoladamente. Vamos iniciar falando sobre um dos mais importantes modais utilizados em todo o mundo e o único que pode efetuar operações sem depender de outros modais. Vamos aprofundar nossos estudos a respeito do modal rodoviário. Vamos analisar suas principais características, seu processo de transporte, suas vantagens e desvantagens logísticas. Mas, por que esse tipo de modal é tão importante para o sistema econômico? Justamente porque ele é o único que possibilita a interligação entre diferentes regiões econômicas sem depender de outro modal de transporte, já que ele pode pegar o produto ou mercadoria no seu ponto de origem e levar na porta do seu destino final. E como podemos definir esse tipo de modal, professor? Bom, pessoal, podemos definir transporte rodoviário como todo o transporte realizado através de estradas de rodagem com a utilização de veículos denominados caminhões ou similares, tais como ônibus e caminhonetes. Este é o modal mais utilizado em todo o mundo para o transporte de cargas. No Brasil, o transporte rodoviário de cargas é a principal opção disponível em função da área coberta por estradas, que representa cerca de 20% do total do território nacional. Vamos analisar agora a caracterização, vantagens e desvantagens logísticas do modal rodoviário. Bom, pessoal, vamos analisar cada tópico abaixo que caracteriza o modal rodoviário. O primeiro tópico é O modal rodoviário é o transporte realizado sobre infraestrutura viária composta por rodovias, pavimentadas ou não, pontes, viadutos, túneis, acostamentos, pátios de manobra, armazém, sinalização nas vias, etc. O modal rodoviário utiliza de veículos denominados de caminhões, que são os equipamentos básicos de transporte deste modal e podem ser dos mais variados tipos, modelos e capacidade de carga. Os caminhões podem transportar qualquer tipo de carga, desde que viável economicamente e dentro do tamanho permitido. A unidade básica de transporte do modal rodoviário é denominada caminhão. As cargas mais indicadas são de produtos acabados, semi-acabados, principalmente aqueles com peso elevado e baixo valor agregado, como as commodities, produtos agrícolas como trigo, soja, milho e produtos industrializados em geral. O modal rodoviário é o mais indicado para viagens curtas, até 300 km de distância, ou seja, melhor rendimento quando utilizado com maior frequência em viagens curtas de ida e volta do que em viagens longas e demoradas. A relação tempo total em viagem e tempo em operação é de 15%, e significa que, do tempo total de utilização, tempo em movimento, mais tempo de carga e descarga, o caminhão, em média, fica parado somente 15% do tempo total. A velocidade média de trânsito com carga é de 80 km por hora. Bom, pessoal, já conhecemos todos os tópicos que caracterizam o modal de transporte rodoviário. Agora vamos analisar suas principais vantagens e desvantagens. Bom, pessoal, vamos citar agora as principais vantagens logísticas do modal do transporte rodoviário. Bom, primeiramente, o modal apresenta flexibilidade para operar em áreas geográficas dispersas, ou seja, áreas afastadas, distantes, disseminadas. Sua operação de carga e descarga é realizada com a manipulação de lotes relativamente pequenos de carga, quando comparado com os modais ferroviário e aquaviário. Dessa forma, o tempo de carregamento e descarregamento é inferior comparado aos demais modais citados anteriormente. O modal rodoviário possibilita a execução de serviços extensível e adaptado a quase toda operação de transporte. Ele é indicado para executar serviços rápidos de transporte. O único modal que consegue realizar entrega em domicílio ou porta-a-porta, ou seja, ele consegue carregar o produto no ponto de origem e descarregar no ponto de destino, sem necessitar dos demais modais de transporte para a realização do serviço. Alta frequência e operação e grande disponibilidade de veículos para operação de transporte. Há uma maior disponibilidade e variedade dos veículos pertencentes a este modal comparado aos demais. Já as desvantagens são apresentadas da seguinte maneira. Apresenta custos elevados para operações de transporte com distâncias superiores a 300 km, ou seja, este modal de transporte é recomendado para distâncias inferior a 300 km. O volume transportado é menor em comparação ao transportado pelos modais ferroviário e marítimo. A capacidade de volume transportado será muito inferior ao volume transportado pelo modal ferroviário e marítimo. Os custos de operações são mais elevados em comparação ao transporte realizado pelos modais ferroviário e marítimo. O percurso pode ser prejudicado por condições meteorológicas ruins e pelo tráfego intenso, fazendo com que muitas vezes a entrega da carga transportada não seja entrega no tempo hábil. Operacionalmente, tem maior intensidade de riscos de acidentes, furtos e roubos que os demais modais. A malha rodoviária é ruim, principalmente no Brasil. É notória a má qualidade das estradas brasileiras, fazendo com que muitas vezes ocorram atrasos nas entregas. Bom, pessoal, já apresentamos as características do modal rodoviário, suas vantagens e desvantagens. Falamos também que a unidade básica de transporte do modal rodoviário é denominada caminhão. Portanto, torna-se necessário falarmos sobre alguns tipos desse transporte. Vamos analisá-los nos slides a seguir. Bom, pessoal, vamos analisar aqui as características dos principais veículos de transporte do modal rodoviário. Vamos compreender quais suas classificações e utilidades. Pois bem, os caminhões em geral, pessoal, são classificados em duas categorias básicas. Veículos fixos ou monoblocos e veículos articulados ou carretas. Os veículos fixos, os monoblocos, são aqueles constituídos de uma única parte que incorpora a cabine com o motor e a unidade de carga, carroceria ou baú sob uma mesa e estrutura, conforme as duas primeiras figuras. Então, a principal característica desse veículo é possuir uma estrutura fixa. Ele é projetado e concebido com cabina de compartimento de carga inseparáveis, constituindo um corpo único. Em uma forma bem informal, seria mais ou menos dizer que, se retirarmos todo o compartimento de carga e suas rodas, o veículo não conseguiria andar, pois ele teria apenas os eixos dianteiros para sustentação. Então, esses tipos de veículos possuem uma estrutura fixa, inseparável. Ok, pessoal? Pois bem, os veículos fixos, monoblocos, ainda podem ser classificados como caminhões toco ou trocado. A principal diferença entre eles está diretamente relacionada ao eixo. Por quê, pessoal? Porque a classificação dos caminhões é feita de acordo com a quantidade de eixo do veículo. E o que é eixo, professor? Eixo é o responsável por transmitir a tração do motor para as rodas. Os eixos são dois ou mais tubos unidos por uma ou mais junta especial que possibilita os tubos girarem e transmitirem essa força motriz para as rodas. Então, vamos lá, pessoal. Já sabemos que a classificação dos caminhões se dá através do eixo. E sabemos também que o eixo é o tubo que transmite a força motriz para as rodas. Então, através desse conceito, poderemos diferenciar o caminhão toco do trocado. O caminhão toco, pessoal, também conhecido como caminhão semi-pesado, tem um eixo simples na carroceria e outro eixo simples para as rodas traseiras. Já o caminhão trocado possui um eixo adicional atrás do eixo motriz. Este eixo é adicional para melhorar a estabilidade do caminhão e suportar maior carga. Então, nas duas primeiras figuras, podemos identificar os eixos de cada veículo e classificá-los como toco e trocado. Pois bem, pessoal, já os veículos conjugados, articulados ou combinados são compostos de uma unidade de tração, denominada cavalo-trator, também conhecida como cavalo-mecânico, acompanhada das unidades de carga, denominada semi-rebox, conforme a figura 4.3. A principal diferença entre os veículos fixos e articulados está justamente na sua estrutura. Os veículos articulados, diferentemente dos veículos fixos, possuem uma unidade de tração e de carga localizada em módulos separados. O semi-rebox apoia parte de sua unidade e de seu peso ao veículo-trator pelo fato de não possuir qualquer eixo em sua dianteira. Perceba que, diferentemente dos veículos fixos, se retirarmos o semi-rebox do cavalo-mecânico, o veículo conseguirá andar normalmente. Então, podemos perceber a variedade de veículos de transporte, adequando, assim, a cada necessidade do produto ou mercadoria transportada. Como podemos perceber nesse slide, da esquerda para a direita, temos o caminhão fechado, o baú, o caminhão de carroceria aberta, o semi-rebox, a plataforma, o semi-rebox tanque e, lá embaixo, o caminhão de gaiolas. Tudo ok, pessoal? Conseguiram compreender as principais características, vantagens e desvantagens do modal rodoviário? Conseguiram identificar e compreender os diversos tipos de veículos deste modal? Pois bem, agora falaremos do nosso segundo modal de transporte, o ferroviário. Bom, pessoal, o modal ferroviário também é muito importante para as operações logísticas, pois ele é um dos mais indicados para transportes a longas distâncias de produtos de grande volume e com baixo valor agregado. O modal ferroviário, pessoal, é definido como o transporte realizado sobre as ferrovias, vias férreas, com a utilização de trens ou comboios ferroviários. O modal ferroviário é considerado lento em comparação ao rodoviário, assim, mais apropriado para matérias-primas ou produtos manufaturados de baixo valor agregado. A principal razão é que a maior parte do tempo do transporte em um vagão ferroviário é gasto em operação de carga e descarga e movimentação dentro dos terminais ferroviários. Vamos analisar, então, as principais características, vantagens e desvantagens no slide a seguir. Conforme já dito anteriormente, o transporte ferroviário é aquele realizado sobre estradas de ferros, ferrovias e depende da infraestrutura de pontos, viadutos, túneis, armazéns, sinalizações nas vias, cancelas e passagens de níveis. A utilização de veículos denominados de trem são os equipamentos básicos de transporte desse modal e podem ser dos mais variados tipos, modelos e capacidade de carga. Os trens podem transportar qualquer tipo de carga, desde que viável economicamente e com características de alto volume e baixo valor agregado. As cargas mais indicadas são semelhantes às cargas do modal rodoviário, ou seja, os produtos acabados e semi-acabados, principalmente aqueles com peso elevado e baixo valor agregado, como as commodities, produtos agrícola, trigo, soja, milho e café. Também os produtos minerais, minério de ferro, manganês, carvão mineral e derivados do petróleo. E produtos em geral, ratificando, desde que volumosos e de baixo valor agregado. O mais indicado para médias e longas viagens, 800 quilômetros ou mais, sendo melhor utilizado em viagens longas, que permitam longos períodos de tempo em tráfego. A relação tempo total em viagem e tempo em operação é de 80%, e significa que, do tempo total de utilização, tempo em movimentação, mais tempo de carga e descarga, o trem fica parado aproximadamente 80% do tempo total, devido às dificuldades operacionais de carga e descarga do número elevado de vagões. Uma composição férrea pode ter muitos vagões e várias locomotivas, sendo que a relação básica é de uma locomotiva para cada 20 ou 30 vagões. Um comboio ferroviário com 100 vagões utiliza apenas 3 locomotivas. Cada vagão transporta carga equivalente a 3 carretas rodoviárias, ou seja, um trem com 100 vagões equivale à carga de 300 carreta. A velocidade média de trânsito com carga é de 40 quilômetros por hora. Bom, pessoal, citamos as principais características do modal ferroviário. Agora, iremos confrontar as vantagens e a desvantagem desse modal. As principais vantagens são as seguintes. Transportam grande quantidade de carga em peso e volume por viagem. Percorrem longas distâncias. Quanto mais longas, mais viáveis economicamente. Muito flexível quanto às mercadorias que podem transportar. Custo operacional menor em relação ao rodoviário para grandes volumes de mercadoria. O trem mantém uma boa velocidade média para longas distâncias, em torno de 40 quilômetros por hora. As viagens não são prejudicadas por más condições meteorológicas e não enfrentam tráfego competitivo. Nos cruzamentos com rodovias, os trens têm preferência de passagem. Já as desvantagens são as seguintes. Apresenta baixa segurança, principalmente no Brasil. Não é economicamente viável para produtos de alto valor agregado ou pequenos volumes. Tem frequência de saída menores em relação ao rodoviário. Seu tempo de trânsito é maior que o modal rodoviário. Economicamente ineficiente para curtas distâncias. Os custos de manuseio são altos em relação ao modal rodoviário. Não pode atender entregas em domicílio. É ineficiente para produtos que não suportam trepidação e movimentos bruxos, tais como equipamentos de alta tecnologia e de precisão. No Brasil, a malha ferroviária é muito reduzida em relação à necessidade. Ok, pessoal? Compreendidas as características, vantagens e desvantagens do modal rodoviário? Pois bem, já havíamos falado que a unidade básica de transporte do modal ferroviário é denominada de trem. E como já havíamos dito, trem é um veículo articulado composto de, no mínimo, uma locomotiva, a unidade de tração, e um vagão, a unidade de carga. Pois bem, as unidades de carga, ou vagões, são de variados tamanhos, modelos e capacidades. O vagão padrão pode carregar cerca de 96 toneladas. Vamos analisar os principais modelos no slide a seguir. Bom, pessoal, vamos verificar agora os principais tipos de vagões utilizados no modal ferroviário. Os principais modelos são de carga seca, utilizado nos transportes de produtos agrícolas, milho, soja e trigo. O segundo tipo é o vagão tanque, utilizado no transporte de líquidos e de carga congelada. E, por fim, temos o vagão de passageiros, utilizado no transporte de pessoas. Compreendido, pessoal? Conseguiram assimilar a nossa aula de hoje? Conseguiram compreender o conceito de transporte, sua evolução e as principais características de dois dos principais modais? Pois bem, hoje nós estudamos o seguinte roteiro. Na aula de hoje, nós definimos o conceito de transporte e falamos de sua evolução histórica e sua importância no desenvolvimento econômico das nações. Compreendemos o transporte como fator gerador de desenvolvimento. Então, exemplificamos como o transporte possibilita o desenvolvimento de países, regiões e municípios, por mais distante que estejam dos mercados produtores. Falamos também sobre os modais de transporte e a logística. Identificamos os modais de transporte, suas características, suas aplicabilidades nas operações logísticas, suas vantagens e desvantagens. Falamos sobre o modal rodoviário. Aprofundamos o estudo a respeito de um dos mais importantes modais utilizados em todo o mundo. E, por fim, estudamos o modal ferroviário, outro importante modal de transporte em volume de carga logística. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim da nossa primeira aula. Foi um grande prazer estar com vocês neste dia. Obrigado pela atenção de todos. Ótimos estudos e até a próxima aula.